Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia que com ela eu já fiz mais de 1 milhão e 300 mil reais pra você ter uma noção do quanto essa estratégia é poderosa não é tão fácil assim de você conseguir um resultado como esse mas é simples de executar e se você for consistente os resultados vão ser apenas uma consequência então presta muita atenção nos próximos segundos desse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar antes de eu te mostrar na tela do computador essa estratégia passo a passo eu preciso que você entenda quais são os três pilares que toda estratégia de marketing digital precisa ter necessariamente tem que ter pra que você consiga ter resultados com ela existe uma tríade que ela é essencial e ela é baseada em tráfego, um funil lucrativo e um produto campeão tráfego basicamente vai ser a sua capacidade de atrair as pessoas qualificadas que vão realmente querer comprar a tua solução um funil lucrativo é um caminho que você vai ter que aprender a construir pro teu lead desde o primeiro contato que você tem com ele até o momento que ele deseja comprar de ti tem que ser um caminho irresistível que faça com que ele tenha desejo que desperte a vontade dele solucionar o problema dele com o teu serviço, com o teu produto e por fim você tem que ter um produto campeão um produto campeão é um produto que realmente gere valor, entregue valor pra pessoa dessa forma a pessoa vai comprar de ti e vai se sentir primeiro satisfeita com o resultado vai ficar satisfeita com o que ela comprou e consequentemente ela vai se sentir confiante a vir comprar de ti novamente dessa forma você vai estar construindo uma base fiel de clientes que voltam a comprar de você com esses três pilares em mente e eu recomendo até que você anote eles você já está pronto agora pra utilizar a estratégia que eu vou te mostrar então vem aqui pra tela do meu computador então o primeiro passo é você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição e criar uma conta na plataforma da TikTok caso você já tenha uma conta na TikTok eu recomendo que você crie uma nova conta utilizando esse link aqui embaixo porque se você não fizer isso você não vai conseguir ir pro próximo passo dessa estratégia que é pegar a afiliação desse produto aqui é um produto exclusivo da nossa empresa que a gente está liberando pra te ajudar pensando em você esse produto aqui você só consegue solicitar a afiliação se tiver sua conta criada na TikTok com o link que eu vou deixar aqui na descrição e pra você solicitar a afiliação é só acessar também o link aqui da descrição uma coisa que você tem que ter em mente é que geralmente esses produtos que a gente vê nas vitrines aí da Hotmart da Edu, da Monetiz, da Qify, da Adopos, da própria TikTok geralmente são produtos que o dono criou, não conseguiu vender, tá? porque a página de vendas é uma porcaria ou não soube utilizar anúncios corretos com um ângulo de copy correto que impactar os leads pra fazer com que aqueles leads convertessem em vendas então muitas vezes são produtos que são belas porcarias, vamos dizer assim não estou falando do método em si da pessoa, do conteúdo mas as páginas de vendas aí muitas vezes esses produtores eles liberam esses produtos pro mercado deixar aberto pra ver se alguém consegue vender o que eles mesmos não conseguiram entendeu? Então geralmente se você for querer buscar se afiliar a algum produto como esse nessas plataformas e utilizar essa estratégia que eu vou te mostrar muito provavelmente não vai funcionar é por isso que você tem que saber escolher produtos que se vendem sozinho praticamente e esse aqui é um exemplo, é um produto que a gente usa aqui na empresa que a gente vende todos os dias que ele está validado a gente vai entregar pronto todo o material necessário pra vender ele é só você seguir a estratégia que eu vou te mostrar aqui agora com tudo isso em mente, é só você vir aqui e solicitar a filiação o produto ele custa 97 reais e você vai ganhar 57 reais e 40 centavos por comissão de venda com essa comissão aqui a gente consegue inclusive fazer um cálculo bem rápido pra você ter uma noção do quanto que você consegue estar fazendo de dinheiro no final do mês bom, então vamos aos cálculos se você ganha 57 reais e 40 centavos por venda digamos que você faça 7 vendas por dia que é uma quantidade bem tranquila de fazer principalmente nessa estratégia que eu vou te ensinar a gente está falando de 401 reais e 80 centavos se a gente multiplicar isso por 30 pra gente ter um resultado do final do mês a gente está falando de 12 mil reais então se 12 mil reais no final do mês faz diferença pra ti presta muita atenção nessa estratégia que eu vou te mostrar porque eu tenho certeza que ela vai ser um divisor de águas pra ti e você vai se destravar de uma vez por todas dentro do mercado digital bom, depois que você já tem o seu cadastro na Tiktor você já verificou sua identidade, já preencheu todos os seus dados lá e solicitou a filiação e já tem acesso ao produto e materiais de afiliado agora você vai ter que criar uma estrutura, um site e eu recomendo que você utilize essa plataforma aqui da Hostinger eu já testei todas as plataformas, tanto gringas como BR e as que mais tem custo-benefício ou seja, é um preço até barato, razoável comparado a outras e te entrega muitos recursos a Hostinger, ela está em primeiro lugar então eu recomendo muito que você utilize ela eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra você criar sua conta se você criar sua conta da Hostinger pelo link aqui de indicação que eu tenho que é o link de parceria que eu tenho com eles tu vai ter desconto exclusivo, tá? na hora de contratar as suas hospedagens e seus domínios e também vai ter um suporte prioritário, tá bom? e aí o que você vai fazer? assim que você clicar no link aqui na descrição pra abrir a conta da Hostinger você vem aqui em WordPress, WordPress gerenciado e aí é só você descer e escolher um plano geralmente eu recomendo que você pegue esse plano Premium porque ele te possibilita ter até 100 sites dentro de um plano de hospedagem e aqui você só pode ter um site um site é muito pouco, tá? porque se você quer vender algum produto de algum outro nicho você não consegue então vou pegar aqui esse plano aqui de exemplo, né? vou clicar em escolher plano e agora a gente pode decidir se a gente quer pagar por mês, por ano, a cada dois anos ou 48 meses, tá? o que mais vale a pena é esse aqui de 12 meses porque aí você vai estar pagando em média 15 reais por mês pra ter a hospedagem, tá? e ainda vai ganhar um domínio de graça domínio é o endereço, o nome do teu site tipo meusite.com meusite.com é o domínio, sabe? é o nome dele então se você não tiver a condição de pagar o anual você pode estar contratando esse aqui, tá? de 46 reais por mês se você prestar bem atenção, a nossa comissão de vendas é de 57 reais ou seja, uma venda que você faça no dia no mês, quer dizer, uma venda que você faça por mês você já paga a estrutura do teu site então ter um site hoje é extremamente barato, tá? e extremamente fundamental, necessário principalmente pra essa estratégia que eu vou te mostrar depois que você escolher o seu plano é só você vir aqui, criar a sua conta na Hostinger escolher o cartão de crédito preencher os dados dele aqui e clicar em enviar pagamento seguro e pronto depois que você criar a sua conta e fizer seu login você vai cair numa tela parecida como essa que eu tô aqui agora, tá? daí é só você vir aqui na aba domínios e compre o novo domínio que é o nome do seu site nesse caso, como a gente tá falando de um produto de design de sobrancelha se você vai trabalhar como afiliado que é esse caso aqui desse exemplo dessa estratégia eu recomendo que você pegue um nome bem amplo e genérico que não dê muito a entender que tipo de mercado você vai estar inserido vou te dar um exemplo peguei e eu escrevi aqui finalidadeonline.com pra ver se vai estar disponível vou clicar em pesquisar vamos ver ó, o domínio está disponível então finalidadeonline.com é um domínio do site que eu posso contratar o que que acontece? finalidadeonline.com você concorda comigo que é muito amplo e genérico serve pra qualquer tipo de nicho ou mercado? então imagina que eu compre um site com o nome emagrecerdevez.com emagrecerdevez já remete na mesma hora que é algo relacionado à saúde a emagrecimento, ao mundo fitness aí digamos que você começa a promover um produto depois você muda de ideia e quer trocar o seu nicho como você está com um site com um nome bem específico você teria que novamente contratar um novo site então tendo um nome bem genérico como esse nesse exemplo que eu vou criar aqui você caso queira depois pivotar a tua estratégia e mudar a rota pra outro business outro nicho, outro mercado você consegue fazer sem precisar ter que contratar um novo site então escolhe um nome bem genérico clique em pesquisar se aparecer aqui que o domínio está disponível você já pode contratar ele e pra contratar é bem fácil só clicar aqui você pode pagar a cada 3 anos 2 ou 1 ano a cada 2 anos eu recomendo bastante porque você vai pagar 20 reais por ano então é bem barato mas caso você não queira você pode selecionar essa primeira opção aqui de 1 ano é 50 reais por ano pra ter um domínio então é super barato basicamente aqui você tem que fazer uma venda por ano pra pagar o teu domínio então vale super a pena aqui tem um cartão de crédito já cadastrado que é o meu caso você não tenha um cartão de crédito cadastrado ainda na conta da Hostinger você pode vir aqui e cadastrar depois é só clicar em finalizar pagamento e pronto assim que você contratar o seu domínio você já vai ter a hospedagem e o domínio agora você tem tudo o que precisa pra criar o seu site aí você vai clicar aqui nessa aba que diz sites aí você vem aqui nessa opção que diz adicionar site você clica seleciona o WordPress daí você vai cair aqui nessa tela você tem que colocar o idioma que você quer que seu site esteja um e-mail pra acessar o site e uma senha depois é só você clicar em próximo e seguir os passos que ele vai pedir ali eu vou colocar um e-mail e senha e já vou avançar quando você cair aqui nessa tela você pode clicar em criar site em branco e aqui no nome você vai colocar o nome do domínio que você contratou naquele exemplo eu não acabei comprando aquele domínio mas se fosse o caso eu escreveria aqui finalidade online ponto com daí ele ia aparecer aqui eu selecionaria ele e clicaria em próximo depois é só você que seguir os passo a passo que vai mostrar aqui dentro da Hostinger que não tem erro nenhum depois que você escolhe o domínio e clica em próximo ele vai instalar o WordPress que vai ser o responsável por dar uma roupagem pro nosso site depois que você cria o seu site e instala o WordPress você cai nessa tela e pra acessar o seu site é bem simples é só clicar aqui em WordPress pronto daí você vai cair na tela principal onde você vai administrar o seu site eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando exatamente como que você configura o WordPress ele é bem simples ele é bem fácil de mexer nesse primeiro momento quando você cai aqui nessa tela você se assusta porque tem um monte de opções e funcionalidades mas eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como que você faz para colocar a sua página de vendas do teu site aqui dentro do WordPress você basicamente vai instalar um plugin chamado Elementor que é um aplicativo que você instala no site depois você vai subir um arquivo JSON que está disponível lá dentro daquele produto que eu te mostrei é um link no Drive você vai acessar aquele link no Drive vai baixar esse arquivo de formato JSON vai fazer o upload desse arquivo aqui dentro do teu site e aí depois é só trocar os links de checkout para o teu link de afiliado se você quiser entender como que funciona todas essas etapas passo a passo é só você acessar aqui o meu canal que tem os últimos vídeos que eu postei está falando exatamente sobre isso e eu te ensino ali detalhadamente como que você faz para fazer essa configuração tá bom? é bem simples e fácil de fazer eu não vou fazer aqui contigo porque senão esse vídeo vai ficar muito grande depois que você tiver com a sua página de vendas pronta você vai ter algo parecido como isso que eu estou te mostrando agora tá? essa aqui é a página de vendas do produto com todas as informações e o preço dele de 97 a vista só aqui você tem que trocar o link para o seu link de afiliado não pode esquecer disso tá? o link de checkout tem que ser o seu link de afiliado tá bom? depois que você está com a sua estrutura e teu site pronto a gente já pode avançar para a próxima etapa agora que a gente já tem nosso produto campeão e já temos o funil que nós vamos utilizar a nossa página de vendas que é a nossa zona de conversão só falta o terceiro pilar que é a nossa fonte de tráfego nesse caso a gente vai criar um anúncio dentro da meta tá? eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a criar a sua business manager seu gerenciador de negócio sua BM dentro da empresa da meta que são os donos tanto do Facebook quanto do Instagram e eu já expliquei também como que você faz toda a configuração que você prepara a sua conta para anunciar tá? então eu vou pular direto para a etapa de criação do anúncio mas caso você queira aprender a fazer essas etapas anteriores também é só você assistir os vídeos anteriores a esse que eu postei porque lá eu mostro detalhadamente tudo passo a passo tá bom? então depois que você está com a sua BM configurada você clica aqui nessas três barrinhas e clica em gerenciador de anúncios inclusive aqui já tem um exemplo de uma campanha que eu tinha criado apenas para fins didáticos né? eu vou apagar essa campanha aqui quando você acessar a primeira vez vai estar tudo em branco percebe que tem três abas campanhas conjuntos de anúncios e anúncios tá? a gente vai passar por todas elas para criar o nosso anúncio e é bem fácil de fazer a gente começa clicando aqui em criar vem no objetivo de vendas continuar campanha de vendas manual continuar depois você vai clicar em avançar aqui novo conjunto de vendas você vai selecionar a opção de site também já gravei um vídeo aqui no canal ensinando a configuração de pixel para que ele serve e como que você configura eu vou utilizar esse pixel aqui para exemplo mas eu já gravei um vídeo explicando o que ele é para que ele serve como que você configura ele evento de conversão você vai clicar em comprar aí você desce no orçamento diário você pode estar colocando de 10 a 6 reais por dia não tem problema nenhum certo? aqui você desce não precisa mexer em mais nada clica em avançar aqui você vai selecionar sua página do facebook é importante que você tenha uma página eu já também gravei um vídeo aqui ensinando a criar uma página do facebook e vincular ela na tua BM é bem fácil de fazer depois que você já tem a sua página aqui você vai descer até onde diz adicionar mídia criativo do anúncio você clica e aí você vai adicionar uma imagem ou um vídeo quando você solicitar afiliação do produto você vai receber dois links que é o da página de vendas e também o link do google drive ali no link do google drive você vai vir aqui na aba criativos e aqui vai ter três exemplos de anúncios já validados que a gente já testou e que venderam bem você vai escolher qualquer um deles para estar divulgando eu vou pegar esse aqui de exemplo e vou baixar pronto com o criativo baixado eu venho aqui em adicionar mídia adicionar imagem vou clicar em carregar vou vir aqui no meu anúncio seleciono ele clico em abrir aí agora é só esperar ele carregar e depois que ele carregar eu vou clicar em avançar selecionei o anúncio clico em avançar aqui você pode deixar tudo na opção original as três opções avança e conclui você pode marcar essa opção aqui para ter a prévia do anúncio e aí aqui onde diz destino você vai colocar a url a sua página de vendas você consegue ver aqui que ele já dá uma prévia um exemplo de como vai ficar o nosso anúncio aí se você quiser testar você clica em ver prévia da url ele abre numa nova guia mostrando como é que é a página de vendas tá bom e aí feito isso é só clicar em publicar e pronto o seu anúncio vai entrar em análise pelas próximas 24 horas e se ele for aprovado ele já vai começar a ser veiculado daí é só uma questão de tempo daí é só uma questão de tempo para você começar a receber as notificações de venda e se você já decidiu e quer viver da internet quer desfrutar da liberdade que o marketing digital pode te proporcionar e você não sabe por onde começar quer um mentor alguém que esteja ao seu lado te guiando passo a passo te entregando um mapa detalhado para você executar eu te convido a clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo nesse link você vai conhecer a estratégia que eu e minha esposa utilizamos hoje na nossa empresa para vender milhões de reais pela internet eu não posso te prometer que tu vai ter os mesmos resultados que a gente porque eu não sei se você vai se dedicar assim como nós nos dedicamos mas sim é possível tem como você fazer isso viver da internet de forma transparente e honesta sem precisar enganar as pessoas eu tenho certeza que essa estratégia vai te ajudar e que você vai gostar é só acessar o primeiro link aqui na descrição e para você que veio até aqui eu tenho um presente muito especial para te dar aqui dentro do canal a gente tem vários vídeos como esse que você está vendo conteúdos como esse agora que eu te ensino estratégias passo a passo para ganhar dinheiro através da internet e tem um vídeo muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar que é esse vídeo aqui de baixo quer ver? esse aqui nesse vídeo eu mostro como que o Thiago Fint ele cria os produtos dele como que ele faz para vender milhões de reais pela internet todos os meses inclusive eu mostro como que você também consegue estar replicando a mesma estratégia utilizando inteligência artificial aqui nesse vídeo eu mostro exemplos de ofertas gringas que já venderam milhões de dólares pela internet e como que você consegue estar pegando a ideia desses gringos e estar adaptando se inspirando nelas para aplicar no teu negócio utilizando a mesma estratégia que eu te mostrei agora aqui nesse vídeo o banner desse vídeo está aparecendo aí na sua tela é só você clicar nele para assistir eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante e que você vai gostar eu sou Bruno Geneschi e te vejo até logo mais e aí eu vou te ver